O Oriente Médio é uma região que possui extrema importância para o mundo, e as razões são variadas. Poderíamos citar, por exemplo, o fato de essa região possuir abundantes reservas, tanto de petróleo como de gás, sua posição na Eurásia e sob o ponto de vista cultural, por ser berço de civilizações das principais religiões monoteístas do mundo, incluindo aí a origem daquilo que, contemporaneamente, costumamos chamar de sociedade judaico-cristã ocidental. A relação do Estado brasileiro com Israel tem origem, inclusive, em período anterior à formação do Estado de Israel. Na chancelaria de Oswaldo Aranha, em pleno governo Vargas, milhares de vistos foram concedidos a judeus para que eles pudessem fugir do antissemitismo europeu. Em 1947, quando Oswaldo Aranha ocupava a presidência da Assembleia Geral, foi aprovada a resolução 8.1 que tratava do plano de partilha do território palestino, que seria fundamental para a criação do Estado de Israel em 1948. Quase duas décadas depois, já em pleno regime militar, a região vivia seu terceiro grande conflito, a Guerra dos Seis Dias. Foi nessa guerra que Israel, ao invadir a Síria, anexaria as famosas colinas de Golã. No contexto da ONU, o Brasil adotaria uma postura de neutralidade, que fica evidente por ocasião do discurso de Magalhães Pinto, que era o então chanceler brasileiro. Continuaremos a cooperar dentro do clima de amizade que nos une a ambas as partes, para que uma solução justa e duradoura venha permitir aos povos do Oriente Médio concentrar seus esforços nas tarefas profícuas de seu desenvolvimento e prosperidade. Em novembro de 1967, dessa vez pelo Conselho de Segurança, é adotada a resolução de número 242, solicitando a retirada das forças de Israel dos territórios que eles haviam ocupado na recente Guerra dos Seis Dias. O Brasil, que naquele mandato era um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, e endossou fortemente a resolução. Seis anos depois, por ocasião da Guerra do Yom Kippur, o Brasil não fazia parte do Conselho de Segurança. Estávamos vivendo aquele período de relativo distanciamento dos organismos internacionais, duas décadas sem fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aquilo que o embaixador Gelson Fonseca Jr. denominou de autonomia pela distância. Mesmo no âmbito da Assembleia Geral, em relação ao conflito do Yom Kippur, não fizemos nenhuma declaração. No entanto, como vocês sabem, os desdobramentos da Guerra do Yom Kippur, sem desconsiderar as mortes e a destruição que a guerra causou, e sempre causa nas áreas em conflito, teve consequências profundas para a economia mundial, incluindo aí o nosso Brasil, e o milagre econômico que vivíamos, que acabou sendo interrompido em 1973, com a elevação dos preços do petróleo, que acabam sendo resultado do embargo promovido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo OPEP, que se organizava em cartel, e fazia, na verdade, uma retaliação ao ocidente, que apoiara Israel na guerra. O Brasil, a partir da crise que se instalara, seria pragmático, e nossa diplomacia perceberia a necessidade de apoiar, de forma mais clara e explícita, as principais demandas dos países árabes, assumindo sensivelmente uma posição pró-árabe. Para se ter uma noção de nossa fragilidade, no mês de novembro de 1967, 15 países africanos incluem o Brasil na lista dos estados que deveriam sofrer boicotes no fornecimento de petróleo. Nos acusavam diretamente de, além de não se posicionar contra o expansionismo israelense, ainda nos mantíamos neutros em relação ao apartheid sul-africano, com a posse do general Ernesto Geisel, a política exterior brasileira adotou o chamado pragmatismo responsável e ecumênico. Com isso, tomamos medidas concretas para nos aproximar dos árabes, mas ainda mantimos uma cooperação técnica com o governo de Israel, principalmente em relação ao desenvolvimento agrário. No entanto, claramente, já não havia equidistância do passado. Em 1975, o Brasil vota favoravelmente a resolução 3379 da Assembleia Geral, que classificava o sionismo como uma forma de racismo. Ainda nessa linha, em 1975, Organização para a Libertação da Palestina OLP, na qualidade de movimento de libertação nacional, foi autorizada a designar representante em Brasília. O último governo militar, o de João Figueiredo, não alterou a posição do país em relação a Israel e aos árabes. De certa forma, por causa do choque do petróleo e a Revolução Iraniana de 1979, que impediram o Brasil de qualquer reaproximação relativa com Israel. A necessidade de empréstimos junto ao FMI fragilizava nossa economia e nos forçava a aproveitar os espaços que se abriam no Oriente Médio para nossos produtos. O Iraque, por exemplo, era um dos principais compradores de armas do Brasil, incluindo também o fornecimento de urânio, com o processo de redemocratização. As críticas internas ao posicionamento pró-árabe se intensificariam, incluindo a visita de líderes evangélicos da Assembleia de Deus a presidenciáveis, como Tancredo Neves, afirmando que as causas para a crise econômica em que o Brasil estava vivendo, era resultado de sua política contrária a Israel. Mas isso fica para um outro vídeo, ok gente? Você gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Então dê um like, compartilhe em suas redes sociais, faça um comentário. Ah, e se não for inscrito, inscreva-se e clique no sininho, para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo, ok gente? Isto ajuda o canal a crescer e me faz saber que estou sendo útil. Um grande abraço.